Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no depósito. Depositou 10 dólares, recebe 14. Depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1000 dólares, recebe 1400. Qualquer valor que você depositar vai ter 40% de bônus em cima. Mais um contrato, mais um contrato de 360 dólares, foi. MotoGlobe School Mind, papito! É isso, é isso! Estouramos, velho! Estouramos! 7% qual a chance? Vem, porra! Caralho, 7% irmão! É isso, é isso! Só se a gente fizer tipo, essa virar essa e depois essa virar essa. Só que eu prefiro arriscar de uma vez, tá ligado? Ah, fui, velho. HAHA! UUUU! Chama, papito! Chama! Aquecimento de aço. 3.400 reais. HUUUUU! Puta, que pariu! Aceitei! Caralho! Mano, é uma Gold... É uma Blue Jam Tier 2, no mínimo! Salve, salve, para quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos, a cada morte eu abro algo no CS. E hoje eu quero saber a opinião do chat. Chat, vocês querem que eu abra o que a cada morte no competitivo? Cápsula... Cápsula do Crown Foil! A cápsula do Crown Foil! Abre a cápsula do Crown Foil! Legal! Isso aqui foi combinado, galera. Eu já ia abrir a cápsula do Crown Foil, eu só falei para a galera que se der. Tá isso, eu tô aqui na minha conta com 1.600 reais, vamos jogar um competitivozinho, padrão, e nesse competitivo a gente vai abrir umas cápsulas do Crown Foil. Cada cápsula do Crown Foil tá custando 85 reais, eu acho que eu vou morrer umas 15 vezes no jogo no máximo, velho. Eu não morro mais que 15 vezes no jogo, velho, não morro, nunca morri, velho. Então eu vou pagar 92 reais em cada cápsula, mais ou menos, e vou comprar 15 dela, velho. Comprei 15 cápsulas do adesivo Crown Foil. Ai, tão lindo! Quanto custa o Crown Foil? Vou mostrar para vocês. O Crown Foil está custando 4.300 reais, ou seja, gastamos 1.500, né, para abrir tudo, e se der bom, volta para a gente 4.300. Porra, é um risco que vale a pena, é um risco que vale a pena, mas é uma chance que a gente tem de ganhar, né, mano? É uma chance dentro desses adesivos todos, inclusive tem essa banana estúpida aqui, que direto beita e vem ela. Então vamos lá, rapaziada, como eu acho que eu vou morrer menos de 14 vezes, eu já vou abrir a primeira agora, velho. Tô confiando no meu taque. Vou abrir a primeira agora, só para a galera que tá no vídeo. É, deu bom não, veio esse Let's Roll Wolf. Tá, vamos começar aqui o competitivo, chamar aqui os subs para jogar comigo. Se a gente perder, coloca na conta do gamer. Vamos fazer um rushzinho B, bora. Tomou nada, menos 50. O Smuka me beitou, velho, ele falou que... Pode beitar, Smuka. Beita eu, fala que deu HS, fala o que você quiser, Smuka. Fala, fala, fala dele, é com o apoio da nave. Uhul, chama aqui, chama aqui, chama. Salva, Amar que deu sorte, Amar tá aí no chat. Meu amor, te amo demais, se deu sorte, ganhamos o crofoy, chama, respeita. Ah, tem L. Ai, já morreu, mano. Ai, meu Deus do céu. Good look, obrigado, obrigado, obrigado. Peguei meio. Caralho. Não, velho, não quero nem saber mais de jogo, ganhei um adesivo de 4 no real, velho. Ai, tem cabecinha ainda, eu vi o cara no janelo, achei que não tinha mais ninguém. Não, não, eu peguei um... Ai, velho, eu não quero mais nem saber de nada, eu ganhei a porra do crofoy. Qual a chance de vir 2, crofoy, amor? Qual a chance de vir 2, crofoy? Boa, pegou janela. Ai, tem janela ainda. Pegou liga, velho. Eu tô que tô, velho. Eu acho que quando ganha coisa boa, não joga bem. Tem alguma explicação científica do porquê que quando ganha coisa boa, não joga bem? Acho que sempre que eu ganhei coisa boa, nunca joguei bem, velho. Ah, agora abriu a porteira, irmão. Essa não, essa não, tapete. Liga, liga, liga. Peguei da liga. Peguei da liga. Liga, liga. Peguei da liga. Tem CT. Ah, janela. Daniel, obrigado pelo subliminal. Caralho, 3 códigos da C4 seguido. Peguei, B minha, B minha. Ah, não. Ah, o CT e um palácio. Tem dois... Mano, só tem dois na B no máximo. Um L e outro B. Ah, mas eu ganho o cronfo, eu quero que se foda. Nossa. Nossa. Caralho, ele virou um pouco mais do bocado. Vazio. Mas fiquei muito cego. Não quer, não quer, não quer. Pô. Peguei. Boa, boa. Tô bem. Então, mais um aqui. Boa, cara. Janela, janela, janela. BB, 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 BB. Dois, dois, dois. Ah, dois miados, velho. Dois miados, é foda. É uma banana aí. Falei que é levinha, velho. A mesma chance de vir essa bosta dessa banana é de vir o cronfoil. Então, galera, sobrou quatro cápsulas. Vamos abrir essas quatro, então, velho. Imagina se vem mais um cronfoil, irmão. Let's roll. A chance disso acontecer é mínima, mas... Veio a banana, né? Então, vamos ver quanto que tá valendo essa banana, velho. Eu acho que é menos de 100 reais, vamos ver. É, 94 reais, tá ok. Tito, obrigado pelo suílio, irmão. Nice shot. E por último, mas não menos importante... Good luck. Galera, eu vou fazer o seguinte. Esses adesivos aqui, eles não são baratinhos, não, velho. Eles valem um dinheiro. Tipo, 8 reais, 12 reais, 10 reais. Tá vendo? Tudo 2, 94, 1. Esse ticket é bem ruim, né, velho? É, 5, 7, 5, 7, 8, 10. Eu vou fazer o seguinte, todos os adesivos, menos o cronfoil, eu vou distribuir nos comentários. Pra você participar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta algum elogio, alguma sugestão e deixa o seu arroba do Insta do lado. Você tem que me seguir no Insta também pra eu mandar seu prêmio, você tem que tá me seguindo, né? Aí eu vou distribuir todos esses adesivos, tá ligado? Esses de 1 real, eu vou juntar, tá ligado? Exemplo, ganhou o de 7, eu vou juntar com o de 1, tá ligado? Porque, porra, ganhar um adesivo de 1 real do real, nem fica feliz. Agora, se ganhar já 10 reais, já fica mais feliz. Então, eu vou juntar. E esses daqui mais caros vão na unidade. Inclusive, esse banana, eu vou sortear também. Eu ia fazer uma coisa com esse banana, velho. Eu acho que eu ia colar ele em algum lugar, mas eu acho que fica mais legal eu sortear. Não sei se vocês fazem alguma coisa com ele, boa. Fechou? Então é isso, meus lindos. Eu, beijo Nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? E aí 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 E aí